Caramba, rapaziada, esse transporte novo do muçulmano game tá muito irado Abóbora monstro Não, mas se tu chegar no game com um robozão Mano, ninguém para na tua frente Nossa, eu não sabia que tinha um dragão no jogo Ai, que fofo, gente Um unicórnio Eita, de novo isso, gente Esses comentários ficam pulando no meio do vídeo Alguém tem que resolver isso aí, hein Tô dizendo aqui pra eu batalhar com o Pop Playtime Hugwug Ah, eu acho que eu sei Vamos lá então jogar esse jogo de terror Bora, lugar abandonado aqui, mano Esse aqui que é o Hugwug Ele é bonitinho, gente, simpático Até agora tudo bem Como é que eu vou ter medo de uma loja de brinquedo, mano É uma loja de brinquedo, é pra criança Olha, tem até um trenzinho ali bonitinho Um gatinho fofo Eita Onde vim parar? Que lugar é esse, mano? Sai daí, bicho feio Yeah Hugwug, vim na rima Só pra te assustar Cuidado pro seu mano Melhor você correr Ajuda, eu vou te pegar Ah, quanto menos você que esperar Vou aparecer só pra te aterrorizar Eu que sou brinquedo Mas com o seu medo Hoje Só eu que vou brincar Esse é o Hugwug do Pop Playtime Na rima eu dou baile Hoje eu tô sem freio Ele é azul todo por causa do que fizeram com o coitado Quando eu vi Eu achei que era o Sonic feio Eu sei que o seu sonho era ser do Toy Story Mas infelizmente tu não é um brinquedo decente Ele sempre quer dar um abraço na gente Agora apresento pra vocês A pelúcia carente Que Toy Story o quê? Eu não sou o Woody, sou o Hulk, sou o Hulk Se liga Eu tô falando você que não sabe Você que lhe tá aqui na minha barriga Agora é você que vai ser devorado Amassado, coitado, meu nome não cita Você é tão fraco, você é fácil Coitado que até agora Deus pegou nenhuma cita Batalhar comigo é assumir que vai perder Dá pra entender Não tenho medo, não vou correr Desde que a mama em Long Legs decidiu aparecer Deu pra ver que aqui ninguém liga mais pra você Deixa eu dizer, vão te esquecer Cê não bota medo em ninguém Mano, não caiu a ficha? Como você quer me assustar? Com esses dente torto e essa boca de salsicha? Sou o terror da fábrica de brinquedo Você veio aqui, agora chegou a sua vez Eu já devorei os funcionários Usa o sino de peluza E até a costureira que me fez Quer me desmerecer, tu bateu a nave Antes de falar de mim, sua boca lave Você entrou aqui, não tem como fugir Mas você quer sair? Vem aqui nos cacharras Eu posso até buscar a chave, uma hug Você já sabe que eu mando o rima inteiro Enquanto tu não manda meia Porque você é só um brinquedão Dizem que você dá medo Não porque você assusta É porque sua cara é feia Mano, não adianta ficar triste Desistir, te bater até o último suspiro Eu não tenho medo de você Mas vou dar kit Porque tu é tão zoado Que meu PC tá achando que é um vírus Toma Ele já foi embora? Rapaziada, clica aqui na tela para assistir essa outra batalha É só clicar na... Tcharam! Seja bem vindo ao Musso Humano Game, meu canal de gameplay, mano. Tenho morrendo de medo jogando com a Playtime, tenho levando vários sustos jogando FNAF. Ué, uma mensagem agora? É o Musso Humano 3D, deixa eu atender. E aí, Cias Maloca, que é o Musso Humano 3D? Tô aqui pra trazer novidades fresquinhas sobre o Musso Humano Game. Então se liga, novas skins no estilo Azubabão, Huggy Wuggy, Subway Surf, e muito mais. Clica aqui embaixo pra jogar grátis o Musso Humano Game. Valeu? Até daqui a pouco. Valeu, seu maluco. Olha só essa capa do canal, mano. Tá muito linda. Eita, Musso Humano, batalha com o Rainbow Friends do Roblox. Vamos jogar um pouquinho aqui pra ver qual que é desse jogo. Mas pera aí, essa batalha só vai acontecer se tu clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve aí. Eu espero, mano. Vai, se inscreve. Já se inscreveu? Então vamos jogar um pouquinho de Roblox. Eu te convido para o Duvordi. A cada versão não tem fim. Eu sei que eu posso até ser fofinho. Mas quando eu me enverto vai correr de mim. Depois que chegar, vamos se divertir. O Rainbow Friends vai te animar. Mas toma cuidado que eu tô por aí. E se eu te ver, eu vou te pegar. Ah, zubabão. Quer vir me assustar? Você é uma cópia que eu tô ligado. Tu parece até o Huggy Wuggy, só que sem o dente e depilado. Então a cor ou a troca vai tomar um bloco. E nem se tu tivesse seu próprio jogo, eu jogaria. Porque a história é uma porcaria. Se não fosse um Roblox, tu nem insistiria. Você não tá acompanhando o quanto o Rainbow Friends cresceu? Você tem seu próprio jogo e eu não. E mesmo assim eu faço mais sucesso que o seu. Desculpa que você perdeu. Percebeu que dá rima ou no game ou tá com terror? Pergunta lá pra galera do Roblox quem é o mais assustador. Ele de ser babão também é bobão. Com esse botão não dá pra enxergar. Pode até me encontrar. Mas se eu entrar na caixa, não consegue me pegar. Babá, bebê, babadou. Me desculpa por favor. Ganhar de você é babado, não é assustador. Esse botão me deixa estiloso e é por isso que eu não troco. Só com o olho, eu já consigo te achar antes de você pegar os blocos. Na primeira noite, tu pode até passar. Mas quanto mais você resistir, o verde, o laranja e o roxo vai me ajudar. Tem uma boa, eu planto e colho. Destraçalo e recolho. Alguém avisa pra costureira dele que o botão vai na camisa e não no olho. Olha como move os braços. Não sei do que é composto. Minha rima é um combustível. Tu sou um boneco de poço. Quer fazer flow? Vem aqui no teatro. Vai ser um show muito legal. Na praça você vai ser o meu prato. Eu te devorando vai ser a atenção principal. Eu já tô virando o maioral. Jogar essa história todo mundo quer. Pronto, minha rima chegou no final. Pra finalizar, segura de piscar. Nossa, que assustador, hein? Tô morrendo de medo. Por favor, censura. Mas pera, como vai me devorar? Primeiro precisa comprar dentadura. Porque não tem dente e também não tem mão. Não tem pé, não tem dedo. Então para, eu te peço. A única coisa de assustador é como esse jogo tosco fez sucesso. Toma! Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca, mano. Se inscreva no canal dos meus manos da Element e baixe grátis o meu jogo aqui nos comentários. Até daqui a pouco. Pum!